E o título é Brasil Gigante de Sonho Eterno Apenas um grito, por dias, meses e anos contido Em 1822, imortalizou-se a nossa independência E o tremular da bandeira nacional pôde mostrar as suas cores ainda por vir Grito este rabiscado em palavras por Evaristo Veiga Hoje, 7 de setembro, que repensemos o nosso papel Que repensemos o que somos Que repensemos o que queremos ser Temos tudo para sermos a maior nação de todas As margens do Ipiranga, celebramos a emancipação Corbões e grilhões romperam-se Desfiles e cantos relembram hoje os seus feitos Veitemos em seu peito a esperança Ó Gigante Brasil E assim foi feito Independência declarada História Consciência patriótica Que perpassam o simbolismo Nos faz pensar e repensar Repensar o nosso papel de ser cidadão Em prol do bem-estar desta nação Hoje, 7 de setembro, relembremos Brasil e seus conflitos Fizeram o que fizeram Nos conduziram às margens plácidas do Ipiranga A esperança de dias melhores Que nos moveu às margens Um povo brasileiro Guerreiro que não sucumbe à luta Brasil de etnias Nativos indígenas Negros e índios escravizados Brasil Colônia de exploração Extração do ouro Do pau-brasil Pouco a pouco Foi-se consagrando o Brasil Somos o Brasil que pulsa Um Brasil que respira Gigante Brasil Tu és forte És belo Impávido colosso Gigante Brasil Sob as tuas asas Esplendor e grandeza Campos Matas Céu azul Rios Riquezas e glórias Possui Colonizado e explorado Tu fizeste dono de si mesmo Celebramos hoje A tua independência Nasceste, pois O Senhor Brasil Hoje cantamos os teus feitos Tu és belo Impávido colosso Brasil Que deixaste de ser um gigante adormecido Pouco a pouco Construindo-se Reinventando-se Teu próprio povo Tua terra Tua língua Brasil cobiçado pela sua natureza Embora O sabiado aqui já não cante mais como o de lá E minha terra hoje quase não tem palmeiras Esforcemo-nos Para que o nosso estandarte esteja sempre de pé Tu és Um Brasil que pulsa Um Brasil que respira Um Brasil forte Em esplendor Em grandeza Tu és belo Impávido colosso Tu és O nosso gigante Brasil Brasil Brumada